O Ceará empatou com o Ferroviário e garantiu o seu primeiro objetivo da temporada, que era chegar à final do Campeonato Cearense. Mas que conclusões o Wagner Mancini pode tirar desse jogo contra o bom ferroviário, o competitivo ferroviário, pensando na sequência da Copa do Nordeste, que já tem Clássico Rei na quarta-feira, e, obviamente, as finais do estadual. Antes de a gente seguir com o papo, queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui. A gente finalmente bateu a marca de 11.800. Meu muito obrigado a todos vocês. Peço também que você deixe o like, porque fortalece muito, é muito importante para o crescimento do canal. Hoje o Wagner Mancini mexeu em algumas peças que, de fato, vinham devendo. Até comentei isso no último vídeo sobre o Ceará, justamente após a vitória sobre o Ferroviário. Trouxe o Lourenço para jogar no lugar do recalde, que é um jogador que tem técnica, mas não traz intensidade. E optou por trazer o Barcelona à frente, abrindo o Aylan do lado direito, mesmo prejudicando o desempenho individual do Aylan. Nesse sentido, uma vez que ele até atua de lado, mas é melhor jogando pelo lado esquerdo. Mas ninguém vai tirar o Eric Kuga da posição, hoje o jogador que vive o melhor momento no Ceará. É claro que o contexto de um jogo eliminatório, em um jogo eliminatório em que você tem a vantagem, traz alguns detalhes diferentes para eles serem analisados. O Ceará não foi um time que precisava agredir e buscar o resultado o tempo todo. Jogou principalmente o primeiro tempo inteiro com o regulamento debaixo do braço. Então, isso de uma certa forma, a ideia de testar o Barceló, ela se perde um pouquinho, porque o Barceló é um finalizador por definição. Ao contrário do Aylan, que joga de centroavante se movimentando, criando espaço, tocando, tudo. O Barceló precisa ser municiado o tempo todo. E quando ele não é, ele se torna uma peça quase nula para a equipe. Essa é a grande verdade. Hoje, ele teve uma chance de finalização no começo do segundo tempo, no lance até que não rebote o Aylan mandou para fora. O Aylan, do lado direito, muito voluntarioso, é um cara que é inteligente, leu bem, por exemplo, a jogada do primeiro gol. Mas fica aquela coisa, você mexe de um lado, ele acaba entregando mais do que o Facundo Castro vem entregando, e entrega mais do que o Janderson entregou no segundo tempo. Mas é prejudicado, é ele. Mas é importante ter esses diagnósticos procurando. O Lourenço aproveitou bem a chance. O Lourenço jogou bem, jogou bem tanto na questão de marcação quanto de aproximação. Mostrou, já se o Wagner Mancini já imaginava ele jogando de volante como primeiro volante. De segundo volante, ele chama, levantou o dedinho para tentar ir jogar por ali. Tanto que depois da substituição dele, o Ceará perde um pouco da consistência de meio de campo, também valendo talvez da entrada do Janderson. E aí o Ferroviário cresce no jogo, tem sua chance, marca seu gol. O jogo poderia ter ficado até mais perigoso para o Ceará. O fato é que o Ceará chega à final com uma campanha muito, muito boa. Ainda precisa de algumas consistências defensivas. Para mim, o David Ricardo não é banco do Ramon Menezes. Matheus Felipe e David Ricardo. Inclusive, na saída de bola, o time perde muito sem o David Ricardo. O Ramon não entrega a mesma consistência. Mas o saldo se torna positivo. Vamos ver como é que o time vai trabalhar a necessidade de vencer os três jogos que ele tem na Copa do Nordeste antes das finais do Campeonato Cearense. E quais dessas ideias que o Mancini já colocou para o jogo de hoje foram, de fato, ideias para ele mexer no time, pensando em um novo modelo de time titular, ou se foi apenas uma coisa de ocasião, já que era uma partida eliminatória, mas eliminatória com o seu time tendo a vantagem, o que eu falei no início do vídeo, faz muito sentido você jogar com isso a seu favor. Entender esse momento e saber que tem uma disputa antes de qualquer coisa, antes que você queira ver um time jogando mais para frente, antes que você queira um time mais defensivo. Quando uma partida é eliminatória, ela tem essas nuances e acho que ele também aproveitou para fazer boa parte dessas mudanças nesse sentido. Outra boa notícia é que o Bruninho estava no banco. O Bruninho praticamente não estreou no Ceará, mas se torna uma outra opção para dar esse panche ofensivo que às vezes pode faltar ao Ceará quando o Eric Puga não vai tão bem. Hoje, por exemplo, o Eric nem foi tão bem, mas com um lampejo poderia ter definido o jogo antes com a bola na trave que mostra o quanto ele é importante e decisivo para esse time do Ceará. De novo, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui. Queria pedir que vocês usassem os comentários. Gostaram do Lourenço como meia? Concordaram com a entrada do Iron? Concordam com a minha visão de que o David Ricardo não é banco do Ramon Menezes? Enfim, o espaço de comentários é todo de vocês, todos para serem usados. E o que você espera do Ceará na final do Campeonato Cearense? Final muito provavelmente contra o Fortaleza, mas tem jogo domingo contra o Maracanã. Deixa o like porque é muito importante e fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E aí E aí E aí